Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, nós estamos aqui já para a oração da meia-noite, tá bom, já meia-noite, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua vida, mas antes disso eu te peço, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva aí nesse canal, tá bom, dê um like e deixe o seu nome e o nome do seu familiar, a sua oração aí nos comentários, tá bom, já estamos aqui no altar, hoje, quinta-feira meia-noite, nos preparando para essa sexta-feira da quebra da maldição hereditária, como eu falei para vocês, para todos que estariam aqui no altar, vamos passar a noite no altar nos consagrando, amanhã é sete horas da manhã e ao meio-dia nós estaremos aqui fazendo essa oração da quebra da maldição, o culto do meio-dia, tá bom, são sete sexta-feira da quebra da maldição, tá, de todas as maldições, já fizemos a quebra da maldição das mãos a semana passada e agora, amanhã, nós vamos fazer, daqui a pouco, aliás, já hoje, daqui a pouco, às sete horas, né, já é meia-noite, às sete horas e ao meio-dia, nós vamos estar nessa grande corrente de libertação aqui, aqui do altar, eu e a missionária Simone, a minha esposa, estamos aqui, estamos na mesma fé, tá bom, e eu quero te dar uma palavra, antes de fazer oração pela sua vida, não saia daí não, tá bom, aqui no capítulo 13 de Hebreus, no versículo 17, a Bíblia diz assim ó, obedecei aos vossos guias, ou seja, aos vossos pastores, e sejam submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, ou seja, é isso que nós estamos fazendo aqui agora, velando pela sua alma, velando pela sua vida, pelo seu familiar, você que tem passado por problemas financeiros, problemas de saúde, problemas em relacionamento, no seu casamento, você que tem passado, enfrentado lutas na sua saúde, isso já havia anos, talvez isso seja uma maldição hereditária, você vai vir nessa sexta-feira, às sete horas, e principalmente ao meio-dia, na quebra da maldição, a Bíblia fala que a mortandade, sobre a mortandade, que assola ao meio-dia, tá, fala em Salmos 91, o espírito da morte que assola ao meio-dia, por isso ao meio-dia, nós não deixamos de orar, toda sexta-feira estamos aqui, em jejum pela sua vida, clamando e repreendendo toda a força espiritual do mal, amanhã, ao meio-dia estaremos aqui, então, como a Bíblia diz, né, obedecei aos vossos guias, ou seja, aos vossos pastores, e sejam submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, se você é uma pessoa que você obedece a palavra de Deus, se você tem temor de Deus, você vai estar aqui nessa sexta-feira, e olha, é uma ordem que nós temos aqui para te abençoar, é para abençoar a sua vida, para abençoar todo aquele que pisar a planta dos pés aqui, vamos estar aqui, vai estar consagrado, anjo de Deus vai estar aqui, e esse problema vai sair da sua vida, essa doença, esse problema financeiro, esse problema que vem passando de paz para filho, de geração em geração, problemas no casamento, esse mal vai ter que sair, ele não vai prevalecer, e diz mais aqui, obedecei aos vossos guias, sejam submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, é o que nós estamos fazendo aqui, orando por você, velando pela sua alma, ainda que você venha assistir esse vídeo depois, tá bom, mas estamos aqui já velando pela sua alma, tem pessoas dormindo nessa hora, mas nós estamos velando pela alma dele, de onde, de hora em hora, nós vamos estar clamando aqui pela sua vida, de hora em hora, se você está acordado aí, me assistindo, me acompanhando, então, eu peço a você que de hora em hora, desperte o celular, o despertador, e aí você acompanha também, você está prostrando o joelho daí, e nós estamos daqui orando, até às cinco da manhã, de hora em hora, e quando for seis horas da manhã, a igreja está aberta, tá bom, e o culto será às sete horas, e o principal ao meio-dia, e diz mais aqui, ó, como deve, como quem deve, vela pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que faça isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros, ou seja, a gente está fazendo, como eu falei no culto da noite, a gente está fazendo aqui com alegria, e não gemendo, a gente está fazendo isto aqui por prazer, a gente está fazendo essa, a gente está velando pela vossa alma, fazendo esta vigília aqui, com prazer, para abençoar a sua vida, então, se você dizer assim, eu quero ser abençoado, e você vai estar aqui nesta sexta-feira, e você que está me acompanhando, que não frequenta, não conhece, aqui é a Igreja Mundial do Poder de Deus, aqui em Irará, né, Rua Alberto Nogueira, número 33, ao lado do Abatedouro de Josias, tá bom, então você não pode perder, então aqui nós temos vários cultos, inclusive nesta sexta-feira, você vai estar aqui, pode ser de onde for, você de Oriçanga, você de Água Fria, você de Bento Simões, você, de onde quer que seja, se encontrem, tá, aqui eu recebo pessoas de vários lugares, é Santa Nópolis, recebo pessoas de Coração de Maria, de vários lugares, vem fazer visita aqui, tá bom, e recebe a oração, pessoas têm prosperado, têm recebido bênção, vitória, cura, pessoas têm largado muleta, né, o coxo tem deixado muleta, vocês podem, vocês que são membros, é prova disso aí, pessoas sendo abençoadas, com pessoas que estavam aí jogadas nas ruas, nos vícios, foram libertas, pessoas com 10 anos, com causa na justiça, 11 anos, pessoas com 10 anos, com plaqueta baixa, medicamento de 4 mil, 6 mil reais, e a pessoa foi curada, e a sua vida tem jeito, vem pra cá, nessa sexta-feira, você não pode perder, tá bom, então nós estamos fazendo isso aqui, não gemendo, mas sim por prazer, né, assim por prazer, pra abençoar a sua vida, então quero orar pela sua vida, mas eu te peço, coloca aí agora, o seu nome pra oração, até ao meio dia, eu vou estar clamando com o seu nome, você vai estar aqui, tá bom, e o seu nome vai ficar sempre aí, todas as vezes que eu for orar, eu vou estar clamando pelos nomes que colocam aí sempre, nos comentários, nome, pedido de oração, nome do seu familiar, mas te diga uma coisa, você que vai pisar a planta dos pés aqui, e você que tem uma doença incurável, você que está sendo vítima de câncer, você que tem sido vítima de obras de fetiços, obras malignas, você que tem sido vítima da inveja, casamento não vai bem, a sua vida financeira não vai bem, eu faço um desafio aí agora, você ao pisar a planta dos pés aqui, nessa sexta-feira, amanhã, ou seja, a sua vida vai mudar, essa sexta-feira a sua vida vai mudar, não perca, bote o nome no comentário, e você que é de longe, vem pra cá, você pode ter o problema que for, você vai receber o seu milagre, eu estou te falando isso aí, ao você pisar a planta dos pés, porque eu não estou aqui essa noite à toa, eu estou aqui pra abençoar a sua vida, tá bom? Estende as mãos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós unimos daqui a nossa fé, e eu te peço agora pela vida desta pessoa, que está nos ouvindo agora, que está nos assistindo agora em casa, pessoas que quando receber essa oração, ela seja tocada, abençoada, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa poderosamente, toca na vida do enfermo, toca nas pernas do paralítico, Pai, toca na vida desta pessoa, meu Pai, que se encontra angustiado, meu Deus, faz de libertação, há pessoas, meu Deus, que estão nos assistindo, que ela é vítima, meu Deus, de uma obra de fetiche, pessoas que estão pra fazer um exame, pessoas que estão pra fazer uma cirurgia, meu Deus, toca na vida dela, liberta esse familiar, liberta essa pessoa dos vícios, faz essa pessoa, meu Deus, ter nojo dos vícios, essa pessoa que tem visto, que tem sido vítima de uma obra, de uma comida trabalhada, meu Pai, ao ela receber essa oração, ela vai fazer vômito, a esse viciado, quando ele receber essa oração, ele vai sentir nojo das drogas, nojo da cachaça, meu Deus, toca na família, abençoa poderosamente, toca na vida do teu povo, Pai, toca na vida de todos, meu Deus, que vão estar aqui nesta sexta-feira, ao ele pisar a planta dos pés, vai receber o seu milagre, a libertação, meu Deus, em nome de Jesus, toca na casa, visita agora, ordena anjo na vida desta pessoa, em nome de Jesus, e abençoa, amém, e graças a Deus, olha, então, você é o nosso convidado, isso aí é a oportunidade, olha bem aqui pra mim, vou olhar, chegar bem pra tela, olha bem aqui pros meus olhos, ao você olhar, você está recebendo já o milagre de Deus, você que não pode andar, você que está impossibilitado de andar, você vai ter condições de estar aqui nesta sexta-feira, você não vai perder, você recebeu o seu milagre aí agora, Deus está fazendo coisas extraordinárias na sua vida, vem amanhã conferir que você vai ver, vem nesta sexta-feira, principalmente ao meio-dia, que você vai conferir o que Deus vai fazer na sua vida, olha, eu digo pra você, é oportunidade, não falte, você já recebeu o seu milagre, e coisas grandes, Deus vai fazer na sua vida, ao você pisar a planta dos pés aqui nesta sexta-feira, não perca, eu vou estar esta noite orando pela sua vida, Deus abençoe, então tchau missionário, fiquem na paz, Deus abençoe pessoal.